Firmou não! Firmou não! Firmou não, tô pensando que eu saí em você! Fui errado! Mas foi pegado! Fui errado Leona, pegado! Fim do máximo, era empate! Solta, solta! Não, tipo, ele é bom e tudo, mas eu acho que... Ele foi muito competitivo. Muito feio, mas só rolou a pele, rolou a pele, rolou a pele, rolou a pele... Só rodava a pele pra fazer um... Meu irmão, meu irmão, meu irmão... Pra ver se tirava alguma coisa dele... e não me enxergaram e não me enxergaram Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh, DJ, tira a honra da moleque. Bate o palma pro DJ, que isso? Nossa, obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, no 3, 3, 3, 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.